Olá, meu amigo, minha amiga, seja novamente bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, eu faço parte dessa luta. Se você faz parte dessa luta, coloca aí no comentário com a gente. Pessoal, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de começar ao conteúdo do vídeo, onde eu vou falar exclusivamente do 14º salário. A minha pergunta para você é, depois que você começou a acompanhar o nosso canal, seguir os projetos de lei, ver como os projetos são criados, quem é a favor, quem é contrário, projeções econômicas, projeção política. Você começou a se interessar mais por política e começou a entender mais da política? Hoje, se alguém chegar para conversar com política, sobre política com você, você vai saber dialogar com essa pessoa, com tudo que você aprende aqui no canal? Eu quero saber a sua resposta, então eu te peço, por favor, responda. Você está gostando desse conteúdo, onde eu estou explicando para você a verdadeira política através dos nossos projetos de lei? Estou explicando na prática? Se sim, deixa um comentário aí, dizendo que está aprendendo, que está gostando. Se acha que não, que esse conteúdo é irrelevante, fala aí para mim também, tá? Que eu preciso saber se o parâmetro que eu estou trazendo para você é adequado ou não. Afinal, a gente está numa luta, numa guerra e essa guerra é voraz, porque a gente sabe que a gente está enfrentando bancos, a gente está enfrentando políticos, a gente está enfrentando um sistema que existe lá. E eu preciso que esses soldados que fazem parte dessa luta estejam preparados para a guerra com conhecimento suficiente para dizer eu entendo de política e eu entendo quem é o bom político que me ajuda ou não. Coloca no comentário que eu preciso saber disso, tá bom? Vamos lá, agora para o conteúdo para você. Pessoal, é o seguinte, você já entendeu que até agora, para que nós possamos chegar até aqui, tudo isso que aconteceu debandou estratégia e conhecimento político. Afinal, o 14º nasceu e todo mundo disse que isso não ia andar. Todo mundo dizia que não passava na Comissão de Finanças e Tributação. Se a gente chegou até aqui, foi um trabalho árduo, feito através de planejamentos, onde a gente sabia exatamente quem cobrar e como cobrar, onde a gente entrou em contato com as presidências e falava, olha, eu nomeei um relator adequado, assim que foi nomeado o relator, a gente foi até ele, exerceu o nosso direito e a nossa cidadania de cobrar. E é por isso que agora a gente está na porta da CCJ e incomodando muito. Entendam, a deputada federal Bia Kis está tremendo de medo dos aposentados, isso é fato. Então, para a gente chegar até aqui, foi feita uma análise. Tudo que foi dito, tudo que foi dito estava dentro dos parâmetros. Tem gente que fala que é bola de cristal. Não é, é competência. Lembra que a gente falou que passaria, que a CCJ a gente enfrentaria maior obstrução, porque eles acreditam que tem um poder nas redes sociais muito grande, mas que na prática o poder de vocês é maior. Tudo isso a gente falou. E estão com medo. Isso é fato. Isso é fato. Hoje, inclusive, às 10 horas tem live da Bia Kis. Se você quiser assistir e deixar sua cobrança, fique à vontade. Mas vamos lá. Para a gente saber agora aonde a gente chega com esse 14º salário, vai depender também, vai demandar também conhecimento. Então, vem comigo. Eu vou fazer uma análise agora da reestruturação do Bolsonaro para esse ano eleitoral. E o Bolsonaro vai ceder. Escuta o que eu estou te falando. O Bolsonaro vai aguentar a pressão do aposentado até um certo ponto. Mas ele vai ceder. É o posicionamento dele. Ele quer a reeleição. E você vai entender o porquê agora. Vamos analisar algumas matérias? Vem comigo. Olha só. O Bolsonaro já começou a reestruturação da sua equipe de campanha. Ele já quer a reeleição. Inclusive, já está aqui alguns nomes que ele já citou para quem vê a matéria. Ele já citou alguns nomes que vão fazer parte. Um deles é o seu próprio filho, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E a ideia é que o presidente tenha comitês eleitorais em Brasília e no Rio de Janeiro. E que sua equipe conte com integrantes do PL e do PP, que é do Partido Liberal e Partido Progressista. Mas o que eu quero que você entenda? Isso aqui. Comitês eleitorais em Brasília. Brasília, terra da Biaquice. Então, ele precisa da Biaquice forte, eleitoralmente estruturada para que ele possa ter uma quantidade significativa de votos nessa região. E aí, é onde entra o impacto do aposentado. Será que ela continua com a mesma força se ela for a vilã da vida dos aposentados e pensionistas? Vocês conseguiram entender o significado disso aqui? Ótimo. Se conseguiram, perfeito. Vamos lá. Todavia, há sim um índice muito grande de rejeição. E olha essa matéria do Correio Brasiliense. Com rejeição crescente, Bolsonaro está à beira de um ataque de nervos. E uma das grandes pautas que está causando esse ataque de nervos no Bolsonaro é a forma de diálogo com Paulo Guedes. Essa matéria aqui do Globo, eu li esse trecho da matéria, e mostra que o Bolsonaro está estritamente irritado com Paulo Guedes. Porque em ano de eleição, o que o político faz? Fica bonzinho. Em ano de eleição, ele quer liberar benefícios, ele quer ajudar o povo, ele quer liberar auxílios, ele quer ajudar o povo. A PEC dos Precatórios foi um exemplo aí, pegou a PEC dos Precatórios, tira de uma classe e libera aí o Auxílio Brasil turbinado. Não é isso? Então, o Bolsonaro sentiu que o Guedes está segurando a chave do cofre. E, para tanto, o que o Bolsonaro fez? Tirou o poder do Paulo Guedes do orçamento e deu para o centrão. Ou seja, ele colocou a chave do cofre na mão do centrão e o Paulo Guedes, que até então foi o grande segurador do cofre para aumentar a dólar e tudo isso, que a gente já sabe, foi desgastado. E Paulo Guedes agora virou um ministro zumbi no governo Bolsonaro. Ou seja, Paulo Guedes já não tem mais a influência que ele tinha. É um ano eleitoral e nem há projeção de que Paulo Guedes retome como ministro da economia. Bolsonaro está amplamente desgastado com a gestão Guedes. E gestão Guedes, diga-se, um dos grandes travadores do 14º salário. O momento que a gente está vivendo agora, e o que eu disse para vocês há muito tempo, é um momento ímpar. É o momento onde a gente tem a chance de usar essa estrutura política de ano eleitoral com o poder do cofre na mão do centrão, que quer reeleição, que tem o Lira como agente protagonista, onde a gente pode pegar o Lira, que quer reeleição, pegar Bolsonaro, que quer reeleição, e Bia Kicis, que não vai segurar o Roeljão, porque ela quer reeleição e governo de Brasília. Você, se fosse político, estaria confortável com 35 milhões de aposentados contra você? Acredito que não. Então, a chance que nós temos de que eles joguem a bola para frente, passem o 14º na CCJ e joguem a bola para o Senado, é grande. É grande. Pode acontecer? Sim. Então, fevereiro é o momento adequado da gente pressionar muito, porque esse ano é ano de eleição, e Bolsonaro precisa continuar sentindo a pressão dos aposentados. Combinado, pessoal? Se é que você me entendeu, coloca aqui, eu entendi. E repito, eu quero saber, você está entendendo mais de política depois do nosso canal ou não? Isso é importante para mim. Eu te peço que responda. Por favor, coloca a sua resposta sincera aí, tá bom? Beijo no coração e tamo junto nessa batalha. Até mais.